Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Giovanni, professor da oficina de percussão corporal. Hoje a gente vai dar início a nossa 14ª aula da oficina. Então, até hoje as oficinas foram todas online, todas através de vídeo. Espero que em breve a gente possa estar junto fazendo a oficina pessoalmente. Então, eu quero agradecer a todos que vêm acompanhando desde o início. E até agora. Os que estão vendo agora, primeira vez, volta lá desde o começo. Tem uma sequência bem interessante aí que a gente vai conseguir aprender muita coisa aí com o passado desses vídeos. Tá certo? Então, para a gente dar continuidade aí o que a gente vinha fazendo, né? Na aula passada a gente fez aí a nossa primeira peça de percussão corporal. Sempre lembrando aí com um pouco da limitação dos movimentos aqui, por questão de enquadramento, né? Mas assim, serve para já dar uma boa noção aí para a gente entender um pouco já mais a respeito da percussão corporal. Nessa primeira peça que a gente fez, a gente usou bastante figuras assim que foi bem do início, né? Que foi a semínima, a colcheia e pausa de semínima. E aí, no decorrer que forem passando as peças, a gente vai dar uma mudada aí para acrescentar os novos elementos que a gente já viu também. Que é o caso da pausa de colcheia, a semi-colcheia e a pausa de semi-colcheia, né? Com suas variações. Então, hoje, a gente vai seguir um pouquinho diferente aí do que a gente vinha sendo feito, né? Que até agora a gente fez a questão das figuras rítmicas, mas não aplicado em ritmos específicos, né? Agora a gente vai fazer um ritmo, né? Tentar compreender um pouco agora a respeito de ritmos, alguns ritmos e utilizando essas figuras rítmicas. O primeiro ritmo que eu escolhi para a gente começar a fazer aí foi o samba, né? Então, todo mundo conhece o samba. O samba é um ritmo brasileiro aí, que teve origem aqui no Brasil. E existem algumas variações do samba, né? Tem o samba a partir do alto, tem o samba canção, tem vários tipos de samba e suas variações aí que é interessante a gente conhecer. Hoje eu vou fazer, a gente vai fazer algumas variações, né? Do tipo de samba. Todas elas usando o mesmo tipo de figura rítmica que é a semicolcheia. Então, que é as quatro notinhas por tempo lá, tá? Outra coisa, nesse ritmo aí, nesses exercícios que a gente vai fazer de samba, todos eles estão em dois por quatro, né? Então, é um compasso binário. Quatro continua sendo como referência a semínima. E dois quer dizer que a cada compasso cabe no máximo duas semínimas aí dentro dele, né? Se também não compreende muito certinho disso que eu tô falando. Algumas aulas pra trás aqui, acho que duas aulas pra trás, eu expliquei e falei bem detalhado a respeito disso aí. É importante ver lá pra gente conseguir não ficar com dúvida nesse processo aí, nesse caminho, tá? Então, a gente vai ver como que vai ficar aí, então, esses exercícios que a gente vai fazer, né? Então, o primeiro exercício que a gente vai fazer, que é uma variação do samba, todos eles são quatro compasso, né? É interessante perceber que o samba, ele é em dois, e é meio nítido que ele fica em dois quando a gente tá tocando, né? Porque quando começa o samba lá, se a gente tá tocando, pum, 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 né? Esse pum, sempre é num dois. Então, começa o ritmo, você vê que tem uma acentuação, né? Tem aquele, o jeito do swing do samba acaba dando uma acentuada nesse número dois. A gente vai utilizar, basicamente, aí, três células rítmicas, né? Que é a repetição, que é a base do ritmo, né? E algumas variaçõezinhas dela, tá? Então, eu vou colocar aqui o metrônomo pra gente ouvir. E aí, o metrônomo, vamos acertar aqui, eu acho que uns 60 bpm, eu acho que fica legal pra gente compreender, tá? Então, sempre, lembra o que eu falei, né? Quando é binário, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Ternário, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. E o quaternário, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Então, eu sempre coloco, pra dar essa diferenciada, né? O primeiro tempo é sempre um pouquinho mais forte, pra poder a gente entender quando começou a contar o compasso, tá? Então, ó, vamos ouvir aqui, ó. Ó, um, dois, um, dois, um, né? Então, aqui, ó, vamos diminuir um pouquinho. Aqui no meu tá 80 bpm, vamos deixar ser 100. Então, como tudo vai ser em semicolcheia, a gente tem que pegar um tempo aí, ó. Então, vai ficar, ó, um, dois, né? Um, dois, três, quatro, 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 um, dois, três, quatro. Né? Tá? Então, a gente vai começar a fazer aí as variações. Todas elas, repito, é em dois por quatro, e todas elas, é, só vai ter semicolcheia, né? Então, tá, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, e aí a gente tem que ficar atento pra não se perder. Tá bom? Então, essa é a primeira variação aí, a gente vai usar estalo e peito, né? Na segunda também, ó, aí só na terceira e na quinta que a gente vai usar a palma também. Mas aí vocês vão entender na medida que a gente vai fazendo, tá? Então, vamos lá. Então, o primeiro, né, eu vou contar dois e aí a gente começa a fazer, tá bom? Vai lá. Um, dois. Um, dois, três, quatro, 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 um, dois, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, quatro, um, dois, quatro, um, dois, quatro Esse é o primeiro, tá? Agora a gente vai fazer ele como exercício mesmo. Vamos fazer como... Pela repetição de compasso, tá bom? Vamos lá. Um, dois. Certo? Esse foi o primeiro. O segundo, ele já tem aí, né... Uma variação um pouquinho diferente, né? Mas que também não vai mudar muito. Vai mudar só o segundo... O segundo... O segundo tempo, né? Então a gente vai ver aí o segundo. Vai ficar, ó... Ó... Estava, estava, estava. Que é a mesma coisa. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tá? Certo? Então vai ter... É, estalo, 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 peito, estalo, peito, estalo, 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 aí peito, estalo, 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 né? Fica, pum, 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 né? É, pum, 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 certo? Então, vamos marcar o exercício agora. Um, dois. Certo? Agora a gente vai fazer o terceiro aí. Então, o terceiro, o primeiro é igual, né? TAM, 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 PÁ, UM. Então, ó, o primeiro compasso segue o que a gente vinha fazendo. Aí tem uma mudancinha no segundo, que vai ficar estalo, 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 peito, estalo, estalo, palma. Tá? Então vai ficar isso aqui, ó. Eu vou fazer depois que a gente inicia como um exercício mesmo. Tá? Vamos lá. Vamos fazer depois o exercício, né? É, vamos lá. Então, ó. Um, dois. Tá? Então, legal. Agora, a gente vai fazer o samba que já é mais comum da gente ouvir, que é aquele samba do, é, da célula rítmica mais tradicional do sambalador. Tum, 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 tum. Lembrando que o samba com variação, né? De acentuação também é bem comum, né? Que é aquelas acentuações de, né? TAM, 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 TAM. Né? Isso aí também faz parte do samba. Então, agora a gente vai fazer o quarto exercício. Vamos lá. Então, ó. Um, dois. É isso aqui, ó. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então, ó. Peito, estado, estado, peito, peito. Né? Tá bom? Então, a gente vai fazer agora como exercício. Vou contar e a gente inicia aí. Tá? Um, dois. Tá bom? Tá bom? Tá bom? E agora a gente vai fazer mais uma variação desse aí. Que aí vai ter uma palma também, tá? Então, essa variação eu vou fazer aqui lentamente para a gente conseguir entender e aí depois a gente faz como exercício também, tá? Então, fica lá. Um. E aí tem uma palma, né, ó. Então, ó. Se eu parar aqui, eu vou ver se ela não tá no mundo. Tá parando, ó. Né? Então, começa o normal. Um, dois, três, quatro. Então, agora a gente vai fazer o exercício número cinco. Tá bom? Então, no segundo tempo aí do segundo compasso já tem uma palma, tá? Eu vou fazer bem devagar aqui para a gente compreender e aí depois a gente coloca o metrôno para fazer no tempo correto. Tá bom? Então, ó. Tá bom? Então, essa é a sequência. Agora vai colocar o metrôno para a gente fazer nesse tempo aí. Como exercício agora, tá? Olha lá. Um, dois. Tá bom? Então, pratiquem aí bastante cada um desses, né? E aí a gente vai conseguir perceber que tem essa característica do samba. Quando estiver tocando, né, tenta colocar a intenção do samba mesmo. Se quiser colocar um aí para acompanhar, um samba para acompanhar. É, pela questão do swing, né? Então, você tem que pensar naquele, naquele jeito mesmo assim do ritmo, né? Porque senão fica... Perde um pouco a característica, né? Então, tem aquele... Parece que ele está meio se arrastando, né? Então, sempre quando a gente for tocar o samba, a gente tem que pensar nesse sentido. Tá certo? Então, agradeço aí a atenção de todos. Espero que tenham gostado. Até uma próxima. Fique com Deus. Tchau.